Olá, moçada do bem, meu nome é Márcia Moraes e hoje eu estou aqui para trazer as vibrações de 2019. É engraçado, né? Entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa. Você vê como está o seu signo, você vê como está a sua numerologia, você vê como estão as previsões dos astros. Sempre precisamos de uma rota, de um mapa que nos leve ao nosso tesouro. E qual é o seu tesouro? Felicidade? Amor? Estabilidade financeira? Estabilidade emocional? Eu não sei qual é a rota que você necessita para construir uma revelação para 2019 diferente. Mas, eu vou trazer algumas regras básicas que Gregora Criaste na Luz nos ensina para que possamos trazer a estabilidade e percorrer a concretização, alguma área das nossas vidas. Então, vamos lá? Bom, primeiro, 2019. 2019. Hum, o que será que está sendo revelado para nós, seres mortais? Olha, gente, vai ser um ano extremamente bom para quem tiver competência. Você acredita que o seu sete falou isso para mim? Quem tiver competência vai trazer, sim, resultados muito positivos. E o que é essa competência? Competência, comparação das pendências com tenacidade. Comparação das pendências com tenacidade. Gente, só o seu sete para inventar isso. Então, o que quer dizer? Você tem que ter competência para olhar o amanhã. Comparar, separar o joio do trigo que não te serve mais. Você já procurou tudo o que você podia. Você já fez todos os cursos possíveis. Você já fez tudo o que era necessário para tentar trazer o equilíbrio dessa auto-sabotagem. O que você fez mais? Confrontou com a sua sombra. E mesmo assim, está obtendo os mesmos resultados. É essa a comparação. O que o seu sete diz? Olhe para o seu passado. Olhe para 2018. E veja que não é dessa forma que você tem que adentrar numa nova frequência. Ele diz mais. Existem tendências. Existem situações que você não consegue elevar. Que você não consegue superar. Então, entenda essas tendências. E crie uma tenacidade. Fantástico isso. Eu vou explicar para vocês. Prestem atenção. Todos nós temos um limite de atuação. Por exemplo. Eu consigo ir até a margem B. Provavelmente você consegue ir até a margem C. Quando você supera o seu limite. Por exemplo. Quando eu supero o ponto B. Com a tenacidade. Vem o que? Um novo degrau. Vem o que? Resultados positivos. Porque eu superei aquela minha força. Eu achei que a minha força ia até o ponto B. Quando eu percebi que eu podia ir além. Automaticamente. Portas se abrem. Aí, automaticamente. Eu ganho um novo limite. Só que aquela energia que eu gastei indo até o ponto B. Eu consegui superar. Isso está alinhado a toda forma, pensamento e reação que você tem na sua vida. Por exemplo. A vovó Maria Conga sempre nos diz que nós precisamos fazer o que? Movimento. Movimento. Por quê? É a forma que ela vê em nós para superarmos aquele limite. Por exemplo. Vamos dizer que você está acostumado. Porque você tem mais energia a partir das 18 horas até 2, 3, 4 horas da manhã. Vamos dizer que você tem essa energia. Que você tenha mais força para criar nesse período. É claro que em 2019 não vai dar certo. Mas eu não vou dizer por quê. Porque eu vou estar trazendo informações do ano de 2019 em três vídeos. Esse é o primeiro. Então, comece a fazer coisas diferentes. Saia dessa limitação do ponto B ou do ponto C. Crie um novo limite. E como eu crio esse novo limite? Bom, se o meu mental, se a minha mente, ela processa mais criação a partir de um determinado período. Agora, eu vou desafiá-la. Eu vou começar a trazer uma nova força. Um novo limite. E vou sim criar. A partir, por exemplo, das 9 horas da manhã até as 14 horas. Eu não sei qual é o seu limite. Mas, dentro dessa competência, eu irá trazer comparação das pendências com tenacidade em 2019. Autossuperação. Um novo limite. Uma nova montanha. Que só você pode conquistar. Beijos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri